VAMO LÔS Meu irmãozinho Antônio Figueiredo Júnior Boga de Fogo Até galé que chorou, galera Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos E de tantas jornadas Cabeça de homem mais um Coração de menino Aquele que está do teu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro Também, amigo De frases abertas Amigo, você é mais certo das horas dizer Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Alô Henrique Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Valeu, valeu Livramento, paraíba Que eu te digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Valeu, gentil Valeu, gentil Coisa boa, rapaz Queria agradecer meu irmãozinho Iramotos Beto Estrela Lá no Rio de Janeiro Hoje está nos Estados Unidos Hoje Não é, não é? Aí chega amanhã E segunda-feira já está com esse DVD A gente vai mandar para ele Pousada Valo da Serra Henrique Bernardino Laboratório de próteses Foi chique aqui Para botar o negócio Demetrio Bernardino Laboratório de próteses em livramento Drogaria Bom Jesus Meu irmãozinho Valfredo que está aqui Inédia Lojão da Ferraz de Construção E esse amigo que vos fala aqui Ele dos Teclados